Nós estamos aqui fazendo a nossa convenção, a indicação do partido foi uma escolha já anunciada há pouco tempo, mas agora a gente está a poucos minutos da eleição e temos aí um compromisso sério de transformar a cidade de Laguna, renovar, buscar a melhoria das condições de vida na população, melhorar as estradas, melhorar as creches, melhorar os postos de saúde, ou seja, fazer uma revolução de infraestrutura na nossa cidade que tanto necessita. Vamos tirar a Laguna do buraco, é isso que nós queremos fazer.